Romanos capítulo 5 E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvisteis e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem desouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Filipenses capítulo 3 Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. não que já tenha tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos, quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Seja também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 1 Paulo servo de Jesus Cristo chamado para Apóstolo separado para o Evangelho de Deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome entre as quais sois também vós chamados para ser desde Jesus Cristo a todos os que estáis em Roma amados de Deus chamados santos graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé porque Deus a quem sirve em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha não quero porém irmãos que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes e assim quanto está em mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém por isso Deus os abandonou às paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade fornicação malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradoras dores difamadores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais e as mães nécios infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também se agradam dos que as fazem Gálatas capítulo 5 está estái pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar vos debaixo do jugo da servidão eis que eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaído porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor corrias bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade esta persuasão não vem daquele que vos chamou um pouco de fermento leveda toda a massa confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis mas aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se prego ainda a circuncisão porque sou pois perseguido logo o escândalo da cruz está aniquilado eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando porque vós irmãos fossem chamados a liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a carne mas ser vivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros veje não vos consumais também uns aos outros digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis mas se sois guiados pelo espírito não estás debaixo da lei porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério fornicação impureza lacívia idolatria feitiçaria inimizades contendas ciúmes iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de deus mas o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança contra 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 estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos em espírito andemos também em espírito não sejamos cobiçosos de vanglorias irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros efésios capítulo 2 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito Hebreus capítulo 10 Porque tendo a lei à sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram então disse eis aqui venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados e está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados e também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porém as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o senhor e outra vez o senhor julgará o seu povo horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo lembrai vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Isaías capítulo 40 Consolai Consolai o meu povo diz o vosso Deus Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda a nosso Deus todo vale será exaltado e todo monte todo outeiro será abatido e o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará e a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá pois a boca do Senhor o disse uma voz diz clama e alguém disse que que hei de clamar toda carne é erva e toda sua beleza como a flor do campo seca-se a erva e cai a flor soprando nela o Espírito do Senhor na verdade o povo é erva seca-se a erva e cai a flor porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente Tu, ó Sião que anuncia as boas novas sobe a um monte alto Tu, ó Jerusalém que anuncia as boas novas levanta tua voz fortemente levanta não temas e dize as cidades de Judá Eis aqui está o vosso Deus Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço As que amamentam guiará suavemente Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças Quem guiou o espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima Nem todo o Líbano basta para o fogo nem os seus animais bastam para holocaustos Todas as nações são como nada perante ele Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã A quem pois fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis O artífice funde a imagem e o ourives acobre de ouro e forja para ela cadeias de prata O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover Porventura não sabeis? Porventura não ouvis ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra e mal se tem plantado mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana A quem faltará? Por que dizes ó Jacó e tu falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Salmo 16 Guarda-me, ó Deus porque em Ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor A minha bondade não chega à Tua presença mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus Eu não oferecerei as libações de sangue nem tomarei os seus nomes nos meus lábios O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice Tu sustentas a minha sorte As linhas caem-me em lugares deliciosos Sim, coube-me uma formosa herança Louvarei ao Senhor que me aconselhou Até as minhas entranhas me ensinam de noite Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Por isso que Ele está à minha mão direita Nunca vacilarei Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória Também a minha carne repousará segura Pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção Far-me-ás ver a vereda da vida Na tua presença a fartura de alegrias A tua direita a delícias perpetuamente Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque Tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Trinta e sete Não te indignes por causa de inveja dos que perderão sem faz porque cedo serão como a erva como a verduxa e faz o bem na terra e verdadeiramente será deleita-te e te concederá o desejo teu caminho ao Senhor e ele o fará sobressair e ele a tua justiça e o teu juízo descansa e espera nele e não te indire que prospera por causa do homem que executa astutos deixe a ira e não te indire para fazer fatores porque os novos e eles que esperam no Senhor pois é uma terra e o empolharás para o seu lugar mas os mãos se deleitarão na abundância de uma quina contra eles o anjo os dentes o Senhor seguirá dele os dentes puxarão da espada e armarão o pobre e para mancunharem os de reta entrará no coração e os seus arcos se quebram mais do pouco do que as riquezas pois os braços dos ímpios se quebrarão o Senhor conhece os dias dos retos permanecerá para sempre e os dias de fome se fartarão mas os ímpios serão como a gordura dos cozeres e a fumaça se destado e não paga mas o justo se impensoa porque aqueles que lhe adiforem por ele amaldiçoados serão os passos de homem bom são o seu caminho ainda que caia pois o Senhor o sustenta e agora foi morto para as nunca vidas amparam a sua semente a compadece-se sempre e a sua semente abençoada e terás morada porque o Senhor ama o juízo e não preservados para sempre mas a semente darão a terra e aditarão nela a boca a sabedoria a sua língua a lei do seu coração está em seu valor os seus passos não recuindo e procura matá-lo não deixará em suas mãos quando for julgado o Senhor e guarda o seu caminho para herdar-te a terra e o índios forem desraindo poder espalhar-se na terra mortal e já não aparece não se pode encontrar mas sério e considera o reto porque o transgressores serão destruídos mas a salvação dos justos no tempo da angústia ajudará e o Senhor se livrará dos índios e salvará nele Palmos 37 não te indignes por causa dos mal feitos e inveja dos que prerão seifrados porque cedo será uma erva e murcha confia e faz-o bem na terra e verdadeiramente será-lhe de leite a ti e te vencederá o teu coração entregar-o e ele o fará sobressair a tua justiça e o teu juízo descansa e espera nele e não te indignes que prospera por causa do homem que executa astutos e abandona e furor e armar o cúmulo para fazer o mal porque os novos e eles que esperam no Senhor pois é uma terra e o índio olhará-se para o seu lugar e não a terra e se dedicarão na abundância de o pão e contra ele e canje os dentes o Senhor seguirá dele e que vem chegando os índios puxarão da espada e armarão o citado e para manifestarem os de reta entrará no coração e os seus arcos vale mais do pouco do que as riquezas de muitos braços dos índios se separarão o Senhor conhece os dias dos restos permanecerá para sempre e os dias de fome se fartarão mas os índios serão como a gordura dos parceiros e os afarão maça se destado e não paga mas o justo e o silêncio porque aqueles que ele a que forem por ele são odiçoados serão desaconfirmados pelo Senhor no seu caminho deleita-se ainda que caia pois o Senhor o sustenta e agora foi o verso traz nunca vidas amém a sua semente a compadeça-se sempre e a sua semente abençoada do mal e faz porque o Senhor ama o juízo e não preservados para sempre faz a semente darão a terra e acreditarão nela para a boca sabedoria faz o juízo a lei do seu coração está em seus passos não resolve salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 94 ó Senhor Deus a quem a vingança pertence ó Deus a quem a vingança pertence mostra-te resplandecente exalta-te tu que és juiz da terra dá a paga aos soberbos até quando os ímpios Senhor até quando os ímpios saltarão de prazer até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade reduzem a pedaços o teu povo ó Senhor e afligem a tua herança matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida contudo dizem o Senhor não o verá nem para isso atentará o Deus de Jacó atendei ó brutais dentre o povo e vós loucos quando sereis sábios aquele que fez o ouvido não ouvirá e o que formou o olho não verá aquele que repreende os gentios não castigará e o que ensina o homem o conhecimento não saberá o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade bem-aventurado é o homem a quem tu castigas ó Senhor e a quem ensinas a tua lei para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio pois o Senhor não rejeitará o seu povo nem desamparará a sua herança mas o juízo voltará a retidão e segui-lo ão todos os retos de coração quem será por mim contra os malfeitores quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade se o Senhor não tivera ido em meu auxílio a minha alma quase que teria ficado no silêncio quando eu disse o meu pé vacila a tua benignidade Senhor me susteve na multidão dos meus pensamentos dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma porventura o trono de iniquidade te acompanha o qual forja o mal por uma lei eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio e trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia o Senhor nosso Deus os destruirá Segunda Coríntios Capítulo 10 Além disto eu Paulo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde mas ausente ousado para convosco rogo-vos pois que quando estiver presente não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência olhais para as coisas segundo a aparência se alguém confia de si mesmo que é de Cristo pense outra vez isto consigo que assim como ele é de Cristo também nós de Cristo somos porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição não me envergonharei para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas porque as suas cartas dizem são graves e fortes mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível pense o tal isto que quais somos na palavra por cartas estando ausentes tais seremos também por obra estando presentes porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento porém não nos gloriaremos fora da medida mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós porque não nos estendemos além do que convém como se não houvessemos de chegar até vós pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios antes tendo a esperança de que crescendo a vossa fé seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro para não nos gloriarmos no que estava já preparado aquele porém que se gloria glorie-se no Senhor porque não é aprovado quem a si mesmo se louva mas sim aquele a quem o Senhor louva Efésios capítulo 6 Vós Vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor porque isto é justo honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vós senhores fazei o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes estái pois firmes tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico irmão amado e fiel ministro do senhor vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade amém 2 Coríntios capítulo 11 Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura suportai-me porém ainda porque estou zeloso de vós com zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis outro espírito que não recebestes ou outro evangelho que não abraçastes com razão o sofrereis porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos e se sou rude na palavra não sou contudo no conhecimento mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus outras igrejas despojei eu para vos servir recebendo delas salário e quando estava presente convosco e tinha necessidade a ninguém fui pesado porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei como a verdade de Cristo está em mim esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia por quê? porque não vos amo? Deus o sabe mas o que eu faço o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras outra vez digo ninguém me julgue ser insensato ou então recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco o que digo não digo segundo o Senhor mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me pois que muitos se gloriam segundo a carne eu também me gloriarei porque sendo vós sensatos de boa mente tolerais os insensatos pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão se alguém vos devora se alguém vos apanha se alguém se exalta se alguém vos fere no rosto envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos mas no que qualquer tem ousadia com insensatez falo também eu tenho ousadia são hebreus também eu são israelitas também eu são descendência de abraão também eu são ministros de cristo falo como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais em açoites mais do que eles em prisões muito mais em perigo de morte muitas vezes recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio uma noite e um dia passei no abismo em viagens muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos dos da minha nação em perigos dos gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas quem enfraquece que eu também não enfraqueça quem se escandaliza que eu me não abrase se convém gloriar-me gloriar-me no que diz respeito a minha fraqueza o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é eternamente bendito sabe que não minto em Damasco o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos querendo me prender e fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos 2 Timóteo capítulo 3 sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores intemperantes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias descarregadas de pecados levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade e como janes e jambres resistiram a Moisés assim também estes resistem a verdade sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto a fé não irão porém avante porque a todos será manifesto o seu desvario como também o foi o daqueles tu porém tens seguido a minha doutrina modo de viver intenção fé longanimidade amor paciência perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Cônio e em Listra quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior enganando e sendo enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender para corrigir para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra Romanos capítulo 13 Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação porque os magistrados não são terror para as boas obras mas para as más queres tu pois não temer a autoridade faze o bem e terás louvor dela porque ela é ministro de Deus para teu bem mas se fizeres o mal teme pois não trazem vão a espada porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal portanto é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo mas também pela consciência por esta razão também pagais tributos porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo portanto dai a cada um o que deveis a quem tributo tributo a quem imposto imposto a quem temor temor a quem honra honra a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros porque quem ama aos outros cumpriu a lei com efeito não adulterarás não matarás não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás e se há algum outro mandamento nesta palavra se resume amarás ao teu próximo como a ti mesmo o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor e isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé a noite é avançada e o dia está próximo rejeitemos pois as obras das trevas e vistamos nos das armas da luz andemos honestamente como de dia não em glutonarias nem em bebedeiras nem em desonestidades nem em dissoluções nem em contendas e inveja mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências 1 João capítulo 5 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus este é aquele que veio por água e sangue isto é, Jesus Cristo não só por água mas por água e por sangue e o Espírito é o que testifica porque o Espírito é a verdade porque três são os que testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo estes três são um e três são os que testificam na terra o Espírito e a água e o sangue e estes três concordam num se recebemos o testemunho dos homens o testemunho de Deus é maior porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem a Deus não crê mentiroso o fez porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho quem tem o Filho tem a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a vida estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte orará e Deus lhe dará a vida a aqueles que não pecarem para a morte há pecado para a morte e por esse não digo que ore toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos isto é em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna filhinhos guardai-vos dos ídolos amém Romanos capítulo 5 tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação portanto como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir mas não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade para condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor Epístola Epístola do Apóstolo do Apóstolo Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Paulo Paulo Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo orando sempre por vós por quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está reservada nos céus da qual já antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós como também está em todo o mundo e já vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvisteis e conhecestes a graça de Deus em verdade como aprendestes de Epáfras nosso amado conservo que para vós é um fiel ministro de Cristo o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito por esta razão nós também desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus fortalecidos em todo poder segundo a força da sua glória em toda paciência e longanimidade com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados o qual é imagem do Deus invisível o primogênito de toda criação porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele e ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência porque foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão nos céus a vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem desouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu Paulo estou feito ministro regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios que é Cristo em vós esperança da glória a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente Filipenses capítulo 3 Finalmente irmãos meus regozijai-vos no Senhor não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós guardai-vos dos cães guardai-vos dos maus obreiros guardai-vos da cortadura porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus segundo a lei fui fariseu segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era ganho reputei o perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira eu possa chegar a ressurreição dentre os mortos não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus por isso todos quanto já somos perfeitos sintamos isto mesmo e se sentis alguma coisa de outra maneira também Deus vou-lo revelará mas naquilo a que já chegamos andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo seja também meus imitadores irmãos e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo cujo fim é a perdição cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 1 Paulo servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo separado para o Evangelho de Deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome entre as quais sois também vós chamados para ser desde Jesus Cristo a todos os que estáis em Roma amados de Deus chamados santos graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé porque Deus a quem sirva em meu espírito no Evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha não quero porém irmãos que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes e assim quanto está em mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém por isso Deus os abandonou às paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade fornicação malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradores difamadores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais e as mães nécios infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também se agradam dos que as fazem Gálatas capítulo 5 estái pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão eis que eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaído porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor corries bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade esta persuasão não vem daquele que vos chamou um pouco de fermento leveda toda a massa confio de vós no senhor que nenhuma outra coisa sentireis mas aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se prego ainda a circuncisão porque sou pois perseguido logo o escândalo da cruz está aniquilado eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando porque vós irmãos fossem chamados a liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a carne mas servivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros veje não vos consumais também uns aos outros digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis mas se sois guiados pelo espírito não estás debaixo da lei porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério fornicação impureza lascívia idolatria feitiçaria inimizades contendas ciúmes iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos em espírito andemos também em espírito não sejamos cobiçosos de vanglórias irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros Efésios capítulo 2 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estaveis longe já pelo sangue de Cristo chegasteis perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito Hebreus capítulo 10 Porque tendo a lei à sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado Nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados Por isso entrando no mundo diz Sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram Então disse Eis aqui venho No princípio do livro está escrito de mim Para fazer ó Deus a tua vontade Como acima diz Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei Então disse Eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade Tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados Mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados E também o Espírito Santo nulo testifica porque depois de haver dito Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus ensinamentos acrescenta E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades Ora, onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado Tendo, pois, irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários quebrantando alguém a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça porque bem conhecemos aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias passados em que depois de ser desiluminados suportastes grande combate de aflições em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte foram participantes com os que assim foram tratados porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé e se alguém se retirar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma Isaías capítulo 40 Consolai Consolai o meu povo diz o vosso Deus Falai benignamente a Jerusalém e bradaile que já a sua malícia é acabada que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados Voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda a nosso Deus Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro será abatido e o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará e a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá pois a boca do Senhor o disse Uma voz diz clama e alguém disse que hei de clamar toda carne é erva e toda sua beleza como a flor do campo seca-se a erva e cai a flor soprando nela o Espírito do Senhor na verdade o povo é erva seca-se a erva e cai a flor porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente Tu, ó Sião que anuncia as boas novas sobe a um monte alto Tu, ó Jerusalém que anuncia as boas novas levanta tua voz fortemente levanta não temas e dize as cidades de Judá Eis aqui está o vosso Deus Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço As que amamentam guiará suavemente Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os alteiros em balanças Quem guiou o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima Nem todo o Líbano basta para o fogo nem os seus animais bastam para holocaustos Todas as nações são como nada perante ele Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã A quem pois fareis semelhante a Deus ou com quem o comparareis O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se apodrece O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover Porventura não sabeis? Porventura não ouvis ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra e mal se tem plantado mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana A quem faltará Por que dizes ó Jacó e tu falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Salmo 16 Guarda-me, ó Deus porque em Ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor A minha bondade não chega à Tua presença mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus Eu não oferecerei as libações de sangue nem tomarei os Seus nomes nos meus lábios O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice Tu sustentas a minha sorte As linhas caem-me em lugares deliciosos Sim, coube-me uma formosa herança Louvarei ao Senhor que me aconselhou Até as minhas entranhas me ensinam de noite Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim Por isso que Ele está à minha mão direita Nunca vacilarei Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória Também a minha carne repousará segura Pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção Far-me-ás ver a vereda da vida Na tua presença a fartura de alegrias A tua direita a delícias perpetuamente Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Os 37 Não te indignes por causa de uma iniquidade dos que perderão sem falos porque cedo serão como a herva e murcha e faz o bem e verdadeiramente será deleita-te e te considerar o teu coração entrega e ele o fará sobressair a tua justiça e o teu juízo como meio-dia e espera nele e não te indignes por causa do caminho que executa astutos e abandona e furor e abandona para fazer o mal porque os mal fizeram que esperam no Senhor pois ainda um pouco tirar e o ímpio olharás para o seu lugar e não a terra e se derarão na abundância de um par e contra ele rande os dentes pois vê que vem chegando os ímpios puxarão da espada e armarão o pobre e para manterem os de reto entrará no coração e os seus arcos se tem mais do pouco do que as riquezas de muitos ímpios mas o Senhor sustenha os justos e a sua herança permanecerá para sempre e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios serão como a gordura dos poderes e a fumaça se destado e não paga mas o justo se abençoa porque aqueles que lhe abençoam por ele amaldiçoados serão os passos confirmados pelo Senhor deleita-se não ficará prostrado pois o Senhor o sustenta e agora foi morto mas nunca a vida exampar nem a sua semente a impresta e a sua semente é abençoada e faz-lhe porque o Senhor ama o juízo e não o preservados para sempre mas as rendidas darão a terra e habitarão nela a boca a sabedoria fala a sua língua a lei do seu coração está em seu valor os seus passos não retou o ímpio e procura matar não o deixará em suas mãos quando for julgado e guarda o seu caminho para herdar tudo verás quando os ímpios forem de sair e o ímpio espalhar-se como a árvore verde e já não aparece passou não se pode encontrar mas ser nota e considera o reto porque os transgressores serão a alma destruída mas a salvação dos justos ele é a fortaleza ajudará e os libertará e os ímpios e salvará nele pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença a fartura de alegrias a tua direita a delícias perpetuamente Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Palmos 37 não te indignes por causa dos mal feitos de igreja dos que perderão ser fracos serão a erva e murcha o Senhor e faz o bem e verdadeiramente será-lhe o Senhor e te concederá o seu coração e entrega e ele o fará sobressair a tua justiça e o teu juízo descansa e espera nele e não te indignes por causa do caminho que executa astutos e abandona a ira e a mão de uma para fazer fã porque os novos e deles que esperam no Senhor mas a que herdarão a terra e o imporizará e não aparecerá mas os mansos se levantarão na abundância de paz e contra ele rande os dentes o Senhor se rirá dele e que vem chegando os seus inimigos puxarão da espada e armarão o citado e para manterem os de reta entrará a sua espada e os seus arcos se terão justos do que as riquezas de muitos braços dos ímpios se quebrarão os senhores conhece os dias dos restos permanecerá para sempre e os dias de fome se fartarão mas os ímpios serão como a cultura dos padeiros e desafarão o ímpio e não paga mas o justo se vençou porque aqueles que lhe abrirem por ele amaldiçoados serão os passos confirmados com o Senhor no seu caminho deleita-se não ainda que caia pois o Senhor o sustenta e agora sou velho mas nunca a vida não tem a sua salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Salmo 94 ó Senhor Deus a quem a vingança pertence ó Deus a quem a vingança pertence mostra-te resplandecente exalta-te tu que és juiz da terra dá a paga aos soberbos até quando os ímpios Senhor até quando os ímpios saltarão de prazer até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade reduzem a pedaços o teu povo ó Senhor e afligem a tua herança matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida contudo dizem o Senhor não o verá nem para isso atentará o Deus de Jacó atendei ó brutais dentre o povo e vós loucos quando sereis sábios aquele que fez o ouvido não ouvirá e o que formou o olho não verá aquele que repreende os gentios não castigará e o que ensina o homem o conhecimento não saberá o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade bem-aventurado é o homem a quem tu castigas ó Senhor e a quem ensinas a tua lei para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio pois o Senhor não rejeitará o seu povo nem desamparará a sua herança mas o juízo voltará a retidão e seguiluam todos os retos de coração quem será por mim contra os malfeitores quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade se o Senhor não tivera ido em meu auxílio a minha alma quase que teria ficado no silêncio quando eu disse o meu pé vacila a tua benignidade Senhor me susteve na multidão dos meus pensamentos dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma porventura o trono de iniquidade te acompanha o qual forja o mal por uma lei eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio e trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia o Senhor nosso Deus os destruirá 2 Coríntios capítulo 10 Além disto eu Paulo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde mas ausente ousado para convosco rogo-vos pois que quando estiver presente não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência olhais para as coisas segundo a aparência se alguém confia de si mesmo que é de Cristo pense outra vez isto consigo que assim como ele é de Cristo também nós de Cristo somos porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição não me envergonharei para que não pareça como se quisera intimidar vos por cartas porque as suas cartas dizem são graves e fortes mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível pense o tal isto que quais somos na palavra por cartas estando ausentes tais seremos também por obra estando presentes porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento porém não nos gloriaremos fora da medida mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós porque não nos estendemos além do que convém como se não houvessemos de chegar até vós pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios antes tendo a esperança de que crescendo a vossa fé seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro para não nos gloriarmos no que estava já preparado aquele porém que se gloria glorie-se no Senhor porque não é aprovado quem a si mesmo se louva mas sim aquele a quem o Senhor louva Efésios capítulo 6 Vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor porque isto é justo honra a teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vós senhores fazei o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes estai pois firmes tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico irmão amado e fiel ministro do senhor vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo a graça vós com zelo com zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis outro espírito que não recebestes ou outro evangelho que não abraçastes com razão o sofreríes porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos e se sou rude na palavra não sou contudo no conhecimento mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus outras igrejas despojei eu para vos servir recebendo delas salário e quando estava presente convosco e tinha necessidade a ninguém fui pesado porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei como a verdade de Cristo está em mim esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia porque porque não vos amo Deus o sabe mas o que eu faço o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras outra vez digo ninguém me julgue ser insensato ou então recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco o que digo não digo segundo o Senhor mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me pois que muitos se gloriam segundo a carne eu também me gloriarei porque sendo vós sensatos de boa mente tolerais os insensatos pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão se alguém vos devora se alguém vos apanha se alguém se exalta se alguém vos fere no rosto envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos mas no que qualquer tem ousadia com insensatez falo também eu tenho ousadia são hebreus também eu são israelitas também eu são descendência de Abraão também eu são ministros de Cristo falo como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais em açoites mais do que eles em prisões muito mais em perigo de morte muitas vezes recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio uma noite e um dia passei no abismo em viagens muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos dos da minha nação em perigos dos gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas quem enfraquece que eu também não enfraqueça quem se escandaliza que eu me não abrase se convém gloriar-me gloriar-me no que diz respeito a minha fraqueza o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é eternamente bendito sabe que não minto em Damasco o que governava sobre o rei aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos querendo me prender e fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos 2 Timóteo capítulo 3 Sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores intemperantes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade e como janes e jambres resistiram a Moisés assim assim também estes resistem a verdade sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto a fé não irão porém avante porque a todos será manifesto o seu desvario como também o foi o daqueles tu porém tens seguido a minha doutrina modo de viver intenção fé longanimidade amor paciência perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Cônio e em Listra quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior enganando e sendo enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender para corrigir para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra Romanos capítulo 13 toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação porque os magistrados não são terror para as boas obras mas para as más queres tu pois não temer a autoridade faz o bem e terás louvor dela porque ela é ministro de Deus para teu bem mas se fizeres o mal teme pois não trazem vão a espada porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal portanto é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo mas também pela consciência por esta razão também pagais tributos porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo portanto dai a cada um o que deveis a quem tributo tributo a quem imposto imposto a quem temor temor a quem honra honra a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros porque quem ama aos outros cumpriu a lei com efeito não adulterarás não matarás não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás e se há algum outro mandamento nesta palavra se resume amarás ao teu próximo como a ti mesmo o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor e isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé a noite é avançada e o dia está próximo rejeitemos pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz andemos honestamente como de dia não em glutonarias nem em bebedeiras nem em desonestidades nem em dissoluções nem em contendas e inveja mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências 1 João capítulo 5 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos porque esse é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Jesus é o Filho de Deus este é aquele que veio por água e sangue isto é Jesus Cristo não só por água mas por água e por sangue e o Espírito é o que testifica porque o Espírito é a verdade porque três são os que testificam no céu o Pai a Palavra e o Espírito Santo estes três são um e três são os que testificam na terra o Espírito e a água e o sangue e estes três concordam num se recebemos o testemunho dos homens o testemunho de Deus é maior porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem a Deus não crê mentiroso o fez porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho quem tem o Filho tem a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a vida estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte orará e Deus lhe dará a vida a aqueles que não pecarem para a morte há pecado para a morte e por esse não digo que ore toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos isto é em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna filhinhos guardai-vos dos ídolos amém 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 Legenda Adriana Zanotto